Ô pessoal, boa tarde! Como eu prometi, vou mostrar pra vocês a restauração do carburador e do alternador. Tá aqui o carburador, ele foi feito todas as bases, invernizado com verniz pra temperatura, pintado e invernizado, todos os parafusos de inox, ó. Todos os parafusos de inox, né? Então, deixamos ele um pouquinho melhor, mais bonito, né? E todinho feito. Tá aqui, pintadinho, com verniz que resiste a gasolina, né? Então, mais uma missão pronta, né? Caburador pronto. Aqui tá o alternador também, todinho feito, polido, invernizado, tá aí pintado, com a polia de alumínio. Todinho feitinho, pronto pra ser usado. Valeu? Mais uma missão cumprida, graças a Deus. Isso tudo vai pro motor do Gilson. Olha aí, eu gostei do resultado. Valeu, gente. Uma boa tarde.